Um ano do projeto Renascer Vou tentar fazer esse vídeo olhando pra cá Esse vídeo vai ter crianças gritando, vai ter barulho, vai ter trovão Que tá tudo hoje, mas enfim Não poderia começar esse vídeo sem agradecer a todas as pessoas que participaram Primeiramente a Carla, que fez todas as fotos Que foi as fotos que eu usei pra divulgar cada vídeo que eu postava E a partir dessas fotos, do conceito dessa foto Que nasceu o conceito dos vídeos que ia acontecer nesse canal Então tudo começou ali Gostaria de agradecer também a Tainá Cavalcante Que ajudou em algumas filmagens A Taylo, que fez o que eu mais amei de tudo isso Que foi criar a minha própria música Fazer uma música, gente, eu nunca imaginei eu fazer isso Eu tô fingindo que eu tô falando com uma pessoa, gente Só pra vocês saberem Ela me ajudou a fazer minha música E eu gostaria de agradecer também a Rebeca e a Marcos Felipe Que são uns apoiadores assim, sabe? Que eu fico... Gente, nem eu acredito tanto em mim que nem vocês acreditam Que doido, né? Desempenho Agora eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente conquistou durante esse período Olha só Mais de mil visualizações nos vídeos do projeto Ou seja E olha aqui Vocês dedicaram 36 horas da vida de vocês Gente, mais de um dia Mais de 24 horas Foram 36 horas e 9 minutos Que vocês dedicaram pra ver os vídeos E eu que nem esperava isso tudo, gente Amei Lembrando que, ó É só nesse período aqui do começo do ano Temos aqui também, ó Mais de 25 inscritos Desde quando eu comecei a fazer os vídeos Top 5 Gente, aqui tá o chapeuzinho Só que ele não aparece Gente, no período de um ano Este é o top 5 do canal Ou seja, olha só Marcado pelos vídeos do projeto Aqui, ó Número 5 Acredito que você pode voar É um vídeo que eu fiz dançando Tem aqui, ó Um cover, gente Um cover do nada Será que vocês gostam de me ouvir cantando, gente? Eu espero que sim Temos aqui, ó A música que eu fiz Pra minha mãe Em terceiro lugar E aqui em segundo Um motivo pra respetar Esse daqui é o primeiro vídeo do canal E aqui em primeiro lugar O meu xodol Por causa deste vídeo aqui Que eu assisti esses dias Que fazia tempo que eu não assistia Eu assisti quando eu postei Eu olhei, gente Eu preciso fazer alguma coisa Esse vídeo que é tudo pra mim É hora de dar tchau É hora de dar tchau Oh, natural Nautés Oh, natural Nautés Oh, natural Nautés Ah, natural